Muito obrigado, muito obrigado. Por que as leis mentais não funcionam? Porque a lei mental, para acontecer qualquer coisa nesse mundo, é preciso ter uma causa. Praticar a lei mental para a maioria das pessoas é fazer mentalização, ou querer usar a lei da atração dos semelhantes. Atrair as coisas. Acontece que não atrai nada, não vem nada, mesmo que mentalize, se não tiver uma causa. Então, o que as pessoas precisam entender é com que propósito a mente do universo criou os princípios, e desses princípios, como foi que surgiu a lei da causa e efeito. Essa é a primeira. A segunda, porque está cheia de sujeira, como está aqui no desenho. A pessoa está com a mente entupida. A mente é o principal agente para poder praticar a lei mental. Se a mente estiver conturbada, bagunçada, desorganizada, vai praticar a lei mental da bagunça, da desorganização, vai manifestar essas coisas. O princípio da provisão infinita é a regra. O que Jesus Cristo disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Se Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é porque existe o reino de Deus, senão ele não ia dizer, imagina, procura, busca, mas se não existe, não tem como. Então, é porque existe. Então, o que é reino de Deus? O doutor Massar Taniguchi também viu a regra. Ele falou de outra forma, mas... Por mais que intensifiquemos a nossa força mental, por mais intensa que seja a nossa fé, não devemos manifestar o que não existe, o que não existe no mundo de Sol, céu, reino de Deus, ou aquilo que Jesus também disse, sua vontade. Precisamos seguir a sua vontade. Por mais que intensifiquemos a nossa força mental, ou seja, fazer mentalização, concentração mental, sei lá o que for, mas não adianta, não é que não adianta. Ele disse, não devemos, né? Podemos, tá? Só que vai fazer besteira. Não devemos. Por que não devemos? Porque é exatamente como Holmes diz, a lei mental universal capacita o homem a trair e obter qualquer coisa que acredita que deva ter, independentemente do seu comportamento. É, e aí é onde explica por que as pessoas más, né, que não tem, não fazem as coisas direito, honesta, consegue ganhar dinheiro, ficar rico, aparentemente tem uma vida feliz, né? Materialmente, né? E temporariamente pode ser, mas... Depois... Não há nada neste mundo que não tenha conta a pagar. Então, esquece. Dirigir a vida só utilizando a lei mental é como dirigir o carro com o pneu furado. O carro anda desgovernado, em círculos e não caminha para frente. A vida precisa do amor e da sabedoria para caminhar livremente em todas as direções. Lei mental é um dos lados da roda, da carroça da vida. Só querer usar a lei mental não vai dar certo, vai ficar dando círculos. O que é que tem que fazer? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que significa? Buscar, abrir, né, o seu canal mental. Tem que estar livre para buscar aquilo que é da vontade de Deus, sua vontade. Aquilo que Deus já criou. Por isso que é aquilo que já existe. Manifestar o que... Se manifestar aquilo que não existe, vamos fazer besteira. Manifestar aquilo que existe. Seguir a vontade. O princípio da provisão infinita é a regra. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. A mente do universo manifesta sempre ao amor, à vida e à sabedoria. A mente do universo é imparcial. Não julga, não seleciona. Se você apresentar um pensamento, uma ideia, ela vai fazer acontecer. Mas sempre ache no sentido de manifestar o amor, à vida e à sabedoria. Quais são os dois parâmetros que nós temos que seguir para que as leis mentais deem certo? Primeira coisa é aqui, né? Buscar aquilo que é da vontade de Deus. Por isso, este mundo é o mundo da expressão de Deus. Onde expressa aquilo que Deus já criou e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Da mesma forma, o que Jesus Cristo ensinou, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Como no céu, que já está concretizado. Então, o papel do homem, da mente e da lei mental também é manifestar isso. Utilizar a lei mental para obter vantagens próprias está fora desse propósito, dessa condição. E o mundo também é um mundo da vivificação mútua. Essa é a parte individual do homem. A finalidade da vida é suprir, tornar os outros felizes, ajudar o outro a viver e a ser feliz. Essas são as duas parâmetros que devem seguir para que a lei mental realmente produza efeitos bons e duradouros. Não conquista temporária para ganhar dinheiro. Não adianta fazer isso. Vai pagar e vai pagar caro. O que acontece se utilizar a lei mental de forma errada? Ou seja, não seguir aqueles dois parâmetros. Se a mente humana estiver dominada pelo egoísmo e agir desligada da vontade de Deus, da mente do universo, vamos apresentar uma ideia, mas a mente do universo não julga, vai fazer, manifestar. Mas como ela sempre trabalha no sentido de manifestar o amor e a vida, vai manifestar, mas não vai ser um castigo, vamos dizer. O que acontece se eu utilizar só a lei mental desligada da mente de Deus? Eu vou criar coisas falsas, sem substância, que não existem de verdade, que é ilusão. É o que o doutor Massaritaniguti chama de fenômeno falso. Criação da mente humana, do erro falso, diferente da mente de Deus. É o que aparece aqui na figura. A mente humana trabalhando desligada, como se Deus não existisse, criando só da vontade humana, do ego. Vai criar a pobreza, a doença, o pecado. Não é que vai vir isso no primeiro momento. Às vezes não vem, mas depois isso vai se transformar em isso. Doença, pobreza, sofrimento. São coisas que não existem, são falsas criações. São manifestações do karma, ou seja, do pensamento, do passado, do eu falso. Ela não tem substância, não são criações de Deus. Então, o que tem que fazer é mudar o pensamento. Tirou isso? Como a mente do universo age para manifestar vida, amor e sabedoria, quando você entender, se arrepender do erro que cometeu, e voltar para a vida e praticar bons atos e não fazer mais, vai se resolver isso, se dissolve automaticamente. Então, o que fazer quando manifestar doença, pobreza e sofrimento? Naquela, na regra de Jesus Cristo, o reino de Deus já existe. E lá, reina perfeita, ordem e harmonia. Então, tem que trazer a ordem e a harmonia do reino de Deus. Quando manifestar a ordem e a harmonia do reino de Deus na Terra, ajusta-se cada um em respectivo lugar e não há dissensões, não há quem lese próxima, assim por diante, tudo volta ao normal. Ordem quer de ser organização, cada um no seu lugar. Pai como pai, esposa como esposa, filho como filho. Já falamos disso no vídeo anterior, não vou entrar em detalhes. Vida feliz e harmoniosa é quando cada um ajustar em seu respectivo lugar. Vida organizada é fruto da mente organizada. Quando a vida está desorganizada, a vida está desarmonizada, a mente que está desorganizada, está em desarmonia. Então, você tem que colocar primeiro a mente. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar as sujeiras mentais. Vida organizada é mente organizada, que reflete como ambiente organizado. Se o ambiente não está organizado, todo tumultuado, bagunçado, tua mente está desorganizada, tumultuada, bagunçada. Então, as coisas físicas que ao seu redor se apresentam, é bem fácil de perceber. Por isso que a revelação divina da grande harmonia é o primeiro e o mais importante ensinamento. Tem que praticar. A gratidão, gratidão pai, mãe, até passado. Gratidão a todas as pessoas, todas as coisas. A tudo, tudo. Gratidão é o que abre o canal e faz incidir a luz da verdade na sua mente e projeta as coisas necessárias para viver e ser feliz neste mundo. Revelação divina da grande harmonia. Vamos pensar mais uma vez, mas vai ser isso toda vez que precisar. Vou falar do mesmo assunto. Primeiro e o mais importante ensinamento da Sei-Chanoye. Tem que praticar aquilo que está na revelação divina da grande harmonia. Se praticar, vai aparecer o paraíso terreno. Não adianta mentalizar. Não adianta usar força mental para atrair as coisas. Por que as leis mentais não funcionam? O princípio da provisão infinita é a regra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Se não seguir, se não buscar aquilo que já existe, aquilo que é da vontade de Deus, que é um plano, um progresso que já está desenhado, e você cumprir a sua parte individual, que é vivificar o outro, utilizar a lei sem estar dentro dessas regras, dessas condições, é o que mais faz com que não dê certo. Muito obrigado. Muito obrigado.